Aventuras em Joaquim Távora Agora você vai conhecer a história do Fiat Uno E também a corrida alucinante Dos aspirantes aí A velozes e furiosos Isso mesmo, vou trazer pra você mais detalhes agora De uma perseguição policial Que chamou a atenção de Joaquim Távora E de toda a região Só não espalhou na região porque não tinha caído aqui Pra NPTV ainda, estávamos juntando Todas as informações E esse vídeo aí do rapaz aí correndo É claro, exclusivo aqui da nossa NPTV Vamos saber mais? Na tela pra você, a partir de agora Trago pra você todos os detalhes Na pacata cidade de Joaquim Távora Segunda-feira Virou dia de cinema ao ar livre A Avenida Getúlio Vargas Ali perto do centro de eventos Foi palco ali de um autêntico blockbuster de ação Isso mesmo Tudo começou ali por volta das 19h37 Quando a Polícia Militar e Civil Foram alertadas aí Sobre um Fiat Uno Prata Vindo diretamente de Santo Antônio da Platina Carregando aí um arsenal de armas e drogas Ou pelo menos era o que se pensava O motorista do Fiat Uno Claramente achando que estava no set de Velozes e Furiosos Decidiu que a melhor maneira de lidar com o bloqueio policial Era pisar fundo e viver o seu momento de protagonista E como em todo bom filme O cara não se contentou aí em só fugir Ele tentou ainda jogar o carro em cima dos policiais Um dos PMs Obviamente aí um sniper nato Acertou aí o pneu do carro Mas o show tinha que continuar A perseguição se desenrolou aí por impressionantes 8km Com o Fiat Uno fazendo manobras dignas de dublê Para tentar aí despistar os policiais Viaturas voando pra lá e pra cá Sirenes e luzes piscando Um espetáculo de adrenalina digno de Hollywood, meu povo A alta tensão só teve fim quando o Fiat Uno Em uma cena que poderia muito bem ser o auge aí desse filme Acabou batendo no meio fio e foi forçado a parar O passageiro que claramente não estava a fim de protagonizar aí mais cenas Tentou dar no pé Mas o seu talento atlético deixou a desejar Na abordagem final os policiais encontraram nada mais nada menos Que 10 gramas de maconha e um simulacro de arma de fogo Ah, e o detalhe de ouro O passageiro estava com uma tornozeleira eletrônica Porque é claro, né gente? Todo bom vilão tem o seu truque Os dois astros foram levados para a delegacia de polícia de Joaquim Távora Junto com os seus brinquedinhos aí confiscados O Fiat Uno também foi rebocado Porque além de tudo o carro estava cheio de débitos E o motorista não tinha carteira Uma obra-prima de irregularidades A NPTV não perdeu tempo e recebeu vários vídeos da ação Mostrando suspeitos aí em seu momento de glória Conforme vocês estão vendo nas imagens As imagens inclusive foram capturadas pelos moradores da região Que mostraram toda a bagunça ali E o desespero da dupla em fuga Toda essa situação ilustra perfeitamente Como as forças policiais estão empenhadas em garantir a segurança de todos Mesmo quando se deparam com cenas dignas de um filme de ação maluca Rapaz do céu Não deu bom para esses dois, né gente? Para você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV Mais uma notícia para você aqui Eu, Tanilo Araújo, estou há 13 anos aqui trazendo para você A boa notícia, a boa informação Muito obrigado pela sua audiência, inclusive Eu volto a qualquer momento com mais Peripécias do mundo do crime Aqui na nossa NPTV Eu vou te ver com você aqui na próxima 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 próxima